Vocês costumam dizer que pego muito no pé do Vitor Belfort, que sempre que tem um vídeo sobre ele aqui no canal, o tom crítico predomina. Em minha defesa, geralmente respondo que não há qualquer tipo de má vontade no nível pessoal. Não conheço bem o Vitor, só o entrevistei algumas vezes, apenas analiso o que é dito e o que é feito. Por exemplo, fica muito difícil elogiar aquele vídeo feito para promover a luta de boxe entre ele e o youtuber O Real Tarzan. Porque é uma cena absolutamente mal orquestrada, não passa qualquer espontaneidade e beira o constrangimento. Se você viu aquilo e teve vontade de comprar a luta, provavelmente seu sobrenome é Belfort. Sem contar que o rapaz, que é zootecnista, nunca lutou nem de forma amadora, começou a treinar agora e ainda é menor do que o Belfort. Pelo que vi na internet, o tal do Mike Holston tem 1,75m de altura e pesa de 78 a 80kg. Já o Vitor é um cara de 1,84m de altura que nunca competiu com menos de 84kg. Ou seja, chegou nessa marca desidratando. Olhar o sucesso de Logan Paul vs Floyd Mayweather e concluir que basta pegar um lutador e juntar com um youtuber para termos alquimia é loucura. Porque além desses dois serem figuras muitíssimo mais notórias do que o Vitor e o Real Tarzan, há um ponto de venda muito claro para o olhar destreinado, que é, olha, sei não, o Logan tem o dobro do tamanho e a metade da idade do Floyd. Nesse caso aqui, o maior handicap daquela luta, que era o tamanho, a força e a potência, nem existe, porque o Vitor é maior. É bater em leigo e fica até meio feio para um cara que teve uma carreira tão importante levar isso a sério e tentar vender com vídeo montadinho. Ainda mais considerando que um par, um rival histórico do Vitor, o Anderson Silva, vai se testar nesse sábado contra o Julio Cesar Chaves Jr., que é 10 anos mais jovem e ex-campeão mundial de boxe. E para não parecer que é algo só contra o Vitor, também acho absolutamente desnecessário Floyd Mayweather, que já é bilionário e vai fazer 45 anos, manchar a imagem dele daquela forma por 20, 30 milhões de dólares a mais só para não perder a carona dos youtubers famosos no boxe. No caso do Vitor, lembrem ainda que ele assinou um contrato com o One FC em fevereiro de 2019, desafiou até o Brock Lesnar para lutar lá e não lutou, e parece que não vai lutar. Acontece que o mundo dá voltas e uma infelicidade, um exame positivo para a Covid-19, desfez tudo isso, todo esse passo em falso. Vitor lutaria nesse sábado, num card promovido pela Thriller, encabeçado pelo campeão mundial dos leves, Teófimo Lopes. Acontece que o Lopes pegou o coronavírus e o card todo vai ser reagendado, e no meio dessa confusão decidiram trocar o adversário do Vitor. O brasileiro ainda vai lutar para a Thriller, mas será no dia 11 de setembro e contra ninguém mais, ninguém menos do que Oscar de la Roya, que foi campeão olímpico e entre 1992 e 2006 conquistou 11 títulos mundiais em 6 categorias de peso diferentes. Inclusive, após 39 vitórias em 45 lutas profissionais, o site BoxRec elegeu o Menino de Ouro como o 12º melhor pugilista da história. Aí faz sentido, finalmente temos um ponto de venda, porque você coloca um dos maiores craques que a nobre arte já viu, contra o maior nocauteador da história do UFC, que tem uma luta de boxe profissional e cuja grande especialidade sempre foi as mãos. E você ainda dá a ele a vantagem da idade, o Vitor tem 44 anos, o De La Roya 48, a vantagem do tamanho, o De La Roya é um cara de 1,79m de altura e 1,84m de envergadura, enquanto o Vitor tem 1,84m de altura e 1,88m de alcance. Do peso, o Vitor vai ter que bater 86kg e o Oscar 79kg, e até do shape, porque o Vitor sempre esteve em excelente forma física, até dono de academia, enquanto o Oscar é conhecido pela vida louca e extravagante. Adicionem aí o fato de que o Oscar tá parado há 14 anos e o Vitor pelo menos lutou em 2018. A ideia original do De La Roya era enfrentar outra lenda do MMA, Jorge Sampierre, que aceitou prontamente, disse que era uma honra pra ele lutar com o herói da sua adolescência. Não rolou porque Dana White vetou, né, ele ainda tem o Sampierre sob contrato. Mesmo essa sendo uma luta exibição, ou seja, não será declarado um vencedor depois de 8 rounds de 2 minutos cada, o público naturalmente vai constatar quem foi melhor e há sempre a chance de um nocaute ou a interrupção do árbitro se alguém estiver apanhando. E como se tratam de dois competidores de altíssimo nível, né, que nos seus auges eram nocauteadores, isso pode muito bem rolar. Então agora sim, um elogio, uma luta principal, um compromisso esportivamente interessante à altura da carreira de Vitor Belfort. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam primeiro sobre essa mudança de adversário, do Real Tarzan pro Oscar De La Roya? E depois, vocês se animam em ver uma luta dessa do Vitor Belfort, uma luta dessa do Anderson Silva, pega vocês como consumidores ou vocês são um pouco mais pragmáticos como eu, que acha que é mais uma chance aí de ganhar uma grana, de manter a carreira, uma tensão, mas não muito mais do que isso, vamos ver o que vai acontecer sem esperar muita coisa. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, sempre faço umas pesquisas, né, olhando a opinião de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder nenhuma resenha. E pra concorrer a seis camisas do sexto round nesse mês de junho, participar do nosso conteúdo e ter acesso a material exclusivo, considere clicar no botão Seja Membro Azul, né, aqui embaixo. Fechado? Ontem à noite rolou resenha sobre Conor McGregor, o maior inimigo de Conor McGregor, e por que essa luta contra o Dustin Poirier, a terceira luta, pode ser muito ruim para o irlandês. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.